Eu tinha certeza do dia que eu concebi minha filha. Foi uma alegria muito grande, porque era uma coisa que eu queria muito. Meu marido também. Então tudo foi como a gente gostaria que tivesse sido. Tudo, tudo. Eu não mudaria nada. Como mãe, eu sou extremamente realizada. Eu sou mãe de uma filha só, por uma escolha minha. Por causa do tempo. Minha mãe é tudo. E sem dúvida alguma, minha mãe foi a minha fortaleza. Você faz qualquer coisa para que a sua filha esteja bem, para que a sua neta esteja bem. Agora, por eu ser mãe, eu lembro mais ainda do meu passado. O carinho, o zelo que ela sempre teve comigo. E eu sempre fui conhecida como a mãe que sempre diz não. Durante toda a minha vida, antes de dizer um sim, eu sempre disse não. E eu acho que isso, esse limite que eu dei para a minha filha, eu construí ela. A minha mãe sempre foi uma mãe de muitos não na vida. Mas hoje, sendo mãe, eu entendo que tudo foi por amor. O maior dom que Deus podia dar para alguém é o dom de ser mãe. A minha mãe é um poço de bondade. Ela veio de uma vida simples, criou nós quatro irmãos. Mas é de uma dedicação. Você falava, ó, ficou vontade de comer aquele bolo. Não dá meia hora que ela já está fazendo o bolo. Então, assim, se eu tiver que definir a minha mãe, ela é a bondade em pessoa. Quando ela nasceu, foi em casa, com uma parteira. Era a primeira bisneta lá daquele povoado. Ah, imagina, foi uma festa. Nossa, minha avó é um poço de bondade, assim. Não tenho o que falar, é uma pessoa de um coração maravilhoso, doce. Ponto de encontro da família era a casa da minha avó. Sem dúvida alguma, é a pessoa mais generosa que eu conheço. Ah, Vitória é uma neta querida. Gente, vó, vó, a senhora cozinha para mim batata. E batatinha frita que a minha da senhora não tem. Vó, pudim, como só do que a senhora faz. Catarina veio no dia 8 de outubro. Foi, sem dúvida alguma, os 20 minutos mais longos da minha vida. Foi lindo, foi do jeito que eu esperava. Eu estou aprendendo com a minha filha, e a minha filha está aprendendo com a sua filha. Catarina é só alegria para mim. É um recomeço, é um gás, é vida. Ela é o melhor que eu podia querer. Para mim é um anjo que chegou na vida da gente. Como filha, eu diria que hoje eu estou fazendo um papel um pouco de mãe, da minha mãe. Faço, assim, com prazer. Eu gosto da Laerte. Como ela é? Porque ela é uma pessoa prestativa. Se ela pode ajudar, ela ajuda todo mundo. E eu, ela é um, como é que eu vou dizer, uma onça. É um pouco o meu gênio, eu acho. Ela é, quando decide uma coisa, é isso e não troca. Como vó, eu penso que eu fui premiada. Agora eu ganhei de presente uma dedicação inteira que eu dei para minha filha. Ela me presenteou com a Catarina. E ser mãe de uma menina faz com que a vaidade duplique, triplique, multiplique. Ela com um brinquinho, uma pulseira. Isso é tudo que eu queria, assim. É a minha boneca, né, da vida real. Eu sou doente por joias, gosto. Achar a mulher mais alegre, mais feliz do que estar lá, desbotada, sem nada, né. E você maquiada e pintada, você fica linda, maravilhosa. Eu já sou bonita, por que não? Agora eu tô mais bonita. Ser mãe é se desdobrar em mil. Sempre achando que a gente não vai dar conta, mas a gente dá conta. A gente vai aprendendo com o choro, a gente vai aprendendo com as noites mal dormidas. É um amor que supera qualquer outro. As melhores noites sem dormir, literalmente, ter o coração batendo fora do peito. Você é mãe é dádiva. Você é mãe, é dádiva. Você é mãe, é dádiva. A gente vai aceito. Ou você é mãe, é dádiva.